Olá, seja bem-vindo ao canal Quiz, a Palavra de Deus. No vídeo de hoje, vamos testar seus conhecimentos sobre a Bíblia Sagrada. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia no teste de hoje. Você terá 10 segundos para pensar e responder cada pergunta. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vamos exercitar a sua mente na Palavra de Deus. Será que você consegue acertar quantas? Como está os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Preparado? Vamos para o Quiz. Boa sorte! Pergunta 1 Qual mulher na Bíblia é citada como uma rainha vingativa e manipuladora? Letra A, Esther Letra B, Jezabel Letra C, Dalila Letra D, Débora 10 segundos A resposta correta é a letra B Jezabel E confirmamos na passagem de 1 Reis, capítulo 21, versículos 15 e 25 Quando Jezabel Ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe Levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezrelita, não quis dar a você por dinheiro Porque Nabote não está mais vivo, morreu Nunca houve ninguém igual a Acabe Que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava Pergunta 2 Qual o nome da jovem judia que casou-se com um rei e salvou o povo judeu do extermínio? Letra A, Esther Letra B, Joquebed Letra C, Ruth Letra D, Miriam 10 segundos A resposta correta é a letra A Esther E confirmamos na passagem de Esther, capítulo 2, versículos 16 a 17 E capítulo 8, versículo 7 Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado O rei amou Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele, favor e aprovação, mais do que todas as virgens E o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de vaste Então o rei Assuero, disse a rainha Esther e ao judeu Mordecai Eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus Pergunta 3 Qual mulher foi sepultada ao pé do carvalho? Letra A Abigail Letra B Ana Letra C Marta Letra D Débora A resposta correta é a letra D Débora E confirmamos na passagem de Gênesis, capítulo 35, versículo 8 Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Lomba Cute Pergunta 4 Qual mulher evitou a destruição da sua família, após seu esposo insultar Davi? Letra A Abigail Letra B Dorcas Letra C Lídia Letra D Maria Dez segundos A resposta correta é a letra A Abigail E confirmamos na passagem de 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 a 34 Então Davi disse a Abigail Bendito Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos Por que, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal, até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino Pergunta 5 Quem salvou a vida de dois espiões hebreus, e por causa disso, foi salva, ela e sua família? Letra A Ana Letra B Maria Letra C Débora Letra D Raab A resposta correta é a letra D Raab E confirmamos na passagem de Hebreus, capítulo 11, versículo 31 Pela fé, Raab, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz Depois você pode ler Josué, capítulo 2 Lá você encontrará a história detalhada, de como os dois espiões entraram na casa de Raab, e como ela os livrou da morte Pergunta 6 Qual dessas mulheres, são mencionadas na genealogia de Cristo? Letra A Batseba e Ana Letra B Esther e Tamar Letra C Tamar e Raab Letra D Marta e Maria 10 segundos A resposta correta é a letra C Tamar e Raab Tamar e Raab E confirmamos na passagem de Mateus, capítulo 1, versículos 3 e 5 Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar Pérez gerou Isrom Isrom gerou Aral Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raab Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth E Obed gerou Gessé Pergunta 7 Qual o nome da mulher, que foi humilde e obediente a Deus, e se tornou a mãe de Jesus? Letra A Maria Letra B Dalila Letra C Samaria Letra D H A resposta correta é a letra A Maria E confirmamos na passagem de Lucas, capítulo 1, versículos 35, 37 e 38 O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus Porque para Deus não há nada impossível Então Maria disse Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou Então o anjo foi embora Pergunta 8 Qual a única mulher que tem a sua idade revelada na Bíblia Sagrada? Letra A Salomé Letra B Sara Letra C Maria Madalena Letra D Lia 10 segundos A resposta correta é a letra B Sara E confirmamos na passagem de Gênesis, capítulo 23, versículo 1 Sara viveu 127 anos Pergunta 9 Qual a mulher egípcia que foi expulsa de casa com seu filho? Letra A H Letra B Rebeca Letra C Herodias Letra D Lia 10 segundos A resposta correta é a letra A H E confirmamos na passagem de Gênesis, capítulo 16, versículo 15 E Gênesis, capítulo 21, versículos 9 a 14 Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão e estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto de Berseba. A vida de Agar e Ismael continua. Se você sentir em seu coração, pode continuar lendo essa passagem depois, ou até mesmo ler para alguém que precise ouvir. Pergunta 10. Qual era o nome da mulher que ressuscitou, através do ministério de Pedro? A resposta correta é a letra B, Dorcas. E confirmamos na passagem de Atos, capítulo 9, versículo 36 a 41. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido. Não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito, enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, depois, voltando-se para o corpo, disse. Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Me conte nos comentários, quantas perguntas você acertou hoje. Parabéns! Gostou do quiz? Então deixe seu like e inscreva-se no canal. E para fazer o próximo quiz, ative o sino de notificações. Quando você compartilha esse vídeo, você abençoa outras pessoas com a Palavra de Deus. Mande para seus amigos e os abençoe também. Até o próximo quiz, a Palavra de Deus.